Salve, salve pessoal! Beleza! Tio Paçoca falando, dando continuidade, esse aqui é o Test Drive Unlimited, até onde a gente conseguir chegar! Ah, deixa eu chamar o GPS aqui, vou ver o que eu consigo fazer aqui, vamos lá, o que é isso? Isso aqui é a corretora de imóveis, isso aqui é uma casa, é isso? Ah, são casas, aqui são casas para comprar, aqui é o que? Onde eu aluguei o carro, aqui também tem carro para alugar, aqui é uma loja, a lá, o iGolf, eles tem um 350Z, uma Skyline GTR 34, mas eu não quero muito correr atrás disso não! Acho que agora não é momento de eu querer correr atrás de outra, aqui ó, ferramentinha, é o Today's American Parts, eu vou colocar o Target e vamos sair, vamos lá! Vão namorosinha lá, dirigir gostosinho, chegar até lá... Gostosinho até lá, pessoal! O jogo te permite momentos relaxantes... Esse vidro aqui tá me incomodando, mano! Baixei o vidro, uhuhu! Vai, vamos lá, tudo gostosinho, vai! Tô mexendo nos carros... Desculpa! O que que é isso que eu fiz? Aviso de policial, ó... Não pode fazer muita graça não, mano, assim tem um sensor aqui em cima... Que show, velho! Fica vermelho! Ó, aqui tem corrida... Aqui tem uma loja de carro... É uma Ford... O jogo te dá um momento relaxante... Pra você ir nos lugares... No vídeo anterior, pessoal... Ui! No vídeo anterior, eu virei lá o presidente do Clube E... E eu coloquei no GPS pra ir pra casa... Só que eu coloquei no GPS e apertei o botão pra ir, tipo, automaticamente... Me perdi, não foi? Mas o jogo... Ele permite eu fazer o que eu tô fazendo aqui agora... Você coloca na rota e vai andando até lá... Cadê, mano? Tem que ser por aqui, velho... Aqui, ó... Eu vou chegar na rota e vai andando até lá... Today American Sports maluco eu tô gostando demais desse jogo velho tá beleza tá bom vamos lá é para o meu carro da área pessoal lógico não saquei será que eu ganhei alguma coisa upgrade sim o que que eu fiz mano não saquei não vou voltar para aí vou entrar de novo e essas sacadas de câmera é perfeito velho não saquei eu acho que eu devo ter ganhado alguma coisa lá quando virei presidente do Clube E eu quero saber o que eu posso fazer aqui e ao pack 3 custa 20 mil então eu devo ter ganhado o pac né provavelmente né tá melhoradinha obrigado o cara muito louco esse jogo velho você é maluco eu vou ver aqui eu vou ver o que GPS que a gente tem uma corridinha eu vou ver o que é isso aqui também é ó só que não mexe com meu carro tá vendo ó o que que tem aqui é uma loja de não aluguel de carro o valor uma agência todos que tem o ss de dinheiro cifrãozinho é agência que 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 é isso aqui bem de shopping gostei gostei bem de shop vamos lá esse vídeo aqui vai ser um vídeo só fazendo gracinha com o carro tá target e agora dois it se eu apertar o x de select o jogo já vai me levar diretamente para mas eu quero chegar lá entendeu então coloquei o target e eu saio com os it vamos lá bicho chega o carro vai esse vídeo aqui é um vídeo mais relaxante mas gostosinho curtindo o cenário aqui é não é tão longe não três quilômetros três quilômetros é pertinho o caraca como eu gostei desse jogo vocês não tem ideia e esse vídeo de novo em e vou mostrar para vocês o vidro peraí mostra o carro tá vendo agora tá no estilo mano agora tá no estilo a gente vai dar um talento no carro sai puta merda puta merda puta merda puta merda chegando lá pessoal chegando lá pessoal chegando lá esse aqui vai ser o vídeo do do spa do nosso saturno esqueci não tem nossa caraca que doícias tem um jogo de computador bem antigo chamado test drive 3 que é dessa franquia aqui né test drive eu jogava o jogo só passeando pela cidadezinha não fazia nada nem corria só ficava passeando a loja de pintura a loja de pintura vou fazer a pinturinha olha que lindo mano você é maluco ah são as cores comuns do jogo ah eu não vim aqui para patroa não eu queria fazer uma coisa diferente ah não 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 só isso eu também não quero só isso eu não quero quero fazer uma coisa diferente colocar uma cor candy uma cor mais cromada deixa eu ver o que que tem por aqui vamos lá ó abriu um monte de coisa aqui mano deixa eu afastar um pouco ó o tanto de coisa que já abriu no mapa ó tá vendo já tá lá longe é impressão minha ou as corridas comuns não aparecem aqui ou será que peraí ah tá tem isso aqui eu não tinha reparado localizações R2 troca jogadores jogadores se fosse online né ah e corridas agora eu saquei saquei aqui temos um time attack gostei gostei demais target e sai tem que ficar esperto com isso agora eu entendi você tem três modalidades do mapa vamos chegar até lá pessoal esse vidro que existe oi doido viatura 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 e ela tem perseguição né não sou eu né é isso mesmo ela tá atrás de mim ah não o que que eu fiz senhor nossa não tô dando pé nele tô dando pé se é doido oh meu deus vai me catar vai me catar caraca mano como é que eu vou dar um pé nele trocar essa câmera aqui sai meu deus do céu meu deus como é que eu dou um pé né mano não preciso dar um pé né não sei onde eu tô já me perdi cara eu nem imaginei que tava atrás de mim não pensei só que tava passando ui o que que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer eu tenho que ir pra minha casa vai me catar tem duas viaturas atrás de mim agora cara duas será que a minha casa é um ponto segura alguma coisa assim pausa mapa tem que ir pra minha casa mano challenges não locações target exit vou tentar chegar na minha casa deve tá bem perto meu carrinho deve tá ali ó daquele cantinho ah eles vão me catar será que eu consigo dar pelé nele e sentar na minha casa maluco eu tô sendo perseguido não bate meu deus não bate isso não é momento de bater minha casa minha casa minha casa deixa eu entrar por favor deixa eu entrar o estilo gta entrei será que vai rolar o pelé nossa mano eu fiquei muito tenso ah deu tudo certo eu tô em casa pá estilo gta san andreas agora pergunta que eu não quero calar será que se eu poupo é pra fora de casa os caras vêm em cima de mim vamos lá eu tenho mensagens parabéns 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 eu fui chamado para o clube E é ah tá tá vendo ó eu ganhei o upgrade do carro quando eu fiz o clube E legal cara legal agora eu entendi vou deletar essa mensagem deletar pronto drive out não dá nem para brincar com o snes ali na plasma né Maris a sua casa então o seu porto seguro né agora não está vestindo para a guarda vela beleza só que eu estou com um bagulhetinho aqui ó então não sei o que eu posso fazer aqui não vou ficar meio geladão bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui agradeço a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo foi só um vídeo de colocar uma cosmética no carro um motorzinho melhorzinho nele essas coisas e descobrir como faz a primeira fuga ondulícias tchau tchau pessoal